Música Olá, bom dia pra você, Manaus. São 10 horas e 1 minuto. O Boletim Tempo dessa sexta-feira já está no ar. A gente começa o Boletim de hoje falando dos trabalhadores terceirizados da refinaria de petróleo de Manaus que fazem mais uma manifestação na manhã de hoje. A reivindicação da categoria é que há mais trabalhadores de outros estados do que do próprio Amazonas. Valdir Adriano nos traz informações atualizadas. Valdir. É isso mesmo, Bruno. Cerca de mil funcionários de quatro empresas terceirizadas que prestam serviço a Petrobras aqui no Amazonas paralisaram as atividades aqui em frente à refinaria de Manaus, também conhecida como Reman. Isso porque, segundo informações da categoria, não está sendo cumprido o acordo coletivo que foi feito com essas quatro empresas. Eles disseram que cerca de 80% da mão de obra que deveria ser daqui do Amazonas estão sendo preenchidas vagas exatamente com funcionários das empresas de origem. Ou seja, essas empresas, a maioria delas, são do Nordeste e sendo trazidas para cá, para o Amazonas, para ocupar essas vagas. Isso tem causado revolta aqui entre esses funcionários. Há um mês houve também uma manifestação dos petroleiros exatamente por conta da questão salarial. Hoje eles tornam a se manifestar e, dessa vez, sem previsão de término do fim da paralisação. Eu volto com você ao estúdio. Muito obrigado, Valdir. A polícia procura pelos homens que ontem roubaram 46 celulares de uma loja em um shopping na zona norte de Manaus. Eles entraram armados no local, renderam um segurança e deram ordem para que o vendedor colocasse em uma sacola os aparelhos celulares que estavam em exposição na vitrine. Ontem à noite, depois de uma denúncia anônima via telefone, a polícia militar prendeu um dos criminosos, Leonardo Almeida Viana da Silva, de 24 anos. Informações que ajudem a polícia a chegar aos assaltantes podem ser dadas pelo número 18U e não é preciso se identificar. Nessa época de muito sol, proteger os olhos é tão importante quanto beber água. A exposição sem óculos escuros aumenta os riscos de catarata, por exemplo. Mas olha, as lentes precisam ter proteção contra os raios solares. Os raios infravermelho e ultravioleta causam, entre outras doenças, o câncer. Mas além da pele, a maior parte das pessoas ignora os efeitos nocivos do sol nos olhos. Pouca gente se protege. Eu estava correndo de óculos, só que aí embaçou, né? Começou e me atrapalhou o meu desempenho. Aí o que acontece? Tive que tirar. O termômetro aponta 33 graus, mas a sensação térmica é de 40 graus. E todo mundo tem que estar preocupado com a pele mesmo, usar bastante protetor solar. Só que algumas pessoas esquecem que os raios ultravioletas também afetam a visão. E muito. O ideal é usar um óculos. E de preferência que a lente tenha qualidade para não danificar a sua visão. A universitária Jônia dos Santos buscou um médico para comprar os seus. Um óculos de qualidade é importante para a proteção dos nossos olhos. Se não usar é grave, usar proteção imprópria pode ser pior ainda. Óculos baratos, nem pensar, é o que afirma a dona de casa Ednilza Carvalho. Esse raios solar é tão forte nosso que ele está causando muita catarata. Glaucoma, você sabe que glaucoma não tem cura, né? Tem casos até na minha família, então nós temos que proteger. O oftalmologista Suami Mitoso apoiou nossas personagens. O uso correto de óculos adequados realmente protege os olhos e evita doenças e ainda garante um futuro bem colorido. Os raios ultravioleta do sol, eles predispõem o surgimento da catarata precoce, do DMR precoce e mais do que isso, o surgimento do piterígio, a chamada carne crescida. O uso do óculos solar é importantíssimo que as pessoas façam uso. Deveríamos usar todos os dias. Tem que se proteger, né? E uma feira tem sido opção para quem quer economizar e consumir alimentos orgânicos direto do produtor. Ela funciona dentro da Universidade Federal do Amazonas uma vez por mês. Uma variedade enorme de produtos. Frutas, verduras, tem até artesanato. Aqui na Agrofã, opções não faltam. Difícil mesmo é escolher o que levar. O Fábio trouxe seus produtos de longe. Tem de tudo. Direto da roça para o consumidor. A gente está trazendo brocos, está trazendo couve, é rucla, né? A gente traz bastante rucla, alface americana, a crespa roxa também, alface roxa. A maioria desses produtos são orgânicos. Aliás, esse é o tema principal da Agrofã, que pretende discutir esse tipo de produção na região amazônica com os pequenos produtores. É uma oportunidade para estar bem próximo dos produtores, né? E os consumidores perto de quem realmente produz o alimento. A fera possui 120 barracas, 17 mesas expositoras e 110 produtores, oriundos de 12 municípios aqui do Amazonas. Um desses produtores é a Patrícia, que trouxe o açaí de Anori para fazer sucesso aqui na feira. Até tentamos entrevistá-la, só que ela não parava. Melhor não atrapalhar. É um dos pontos principais da feira é o açaí. A feira funciona toda primeira quinta e sexta do mês, no setor sul da UFAM. Na sexta, abre às oito e vai até às quatro da tarde. A entrada é gratuita. Muito bom. Hoje é sexta-feira e está chegando o Domingão, que inclusive é dia dos pais. Para quem conhece a cerveja artesanal, vale a pena conferir num festival que acontece na cidade. E olha que dá para levar para toda a família. Lúpulo, malte, levedura e água. Ingredientes da bebida alcoólica mais consumida no mundo. A cerveja. Ela é a estrela do festival Amazonas Beer e um shopping da zona centro-sul de Manaus. Mas além da bebida, os acessórios pegaram carona e estão no festival. Desde os ingredientes até os copos corretos para o consumo. Estilos, cor, sabores. Aqui no espaço, nós estamos mostrando os principais ingredientes da cerveja, mostrando os variados tipos de copo. As cervejas artesanais ganham espaços entre os apreciadores. Os grãos, a criatividade e a temperatura correta apresentam os tradicionais, mas também os novos sabores. Quem passa e experimenta, aprova. Até para quem não gosta de cerveja, ela é bastante agradável ao paladar. O especialista Gustavo Farias está otimista. A boa receptividade do público indica um bom futuro para esse mercado. Está sendo um sucesso aí. E o público está vindo, tem comparecido, então está bem legal. O casal Tatiana e José decidiu investir no ramo. A maior parte dos ingredientes da cerveja deles vem de outros países. Mas o diferencial é o ingrediente local, do município Nova Irão. E que tem surpreendido. A nossa água é absolutamente maravilhosa. Então a sua cerveja é a melhor de todas? Ah, é a melhor. E para quem deseja saber mais ou experimentar os vários tipos de cerveja artesanal, o festival é o lugar certo, ainda mais na semana do Dia dos Pais. A cerveja tem que ser consumida de uma maneira tranquila e tentando cada vez mais sentir o sabor dela. Pode trazer o pai, pode trazer a família, muito lugar legal para comprar o presente dos pais. E aproveita e se diverte aqui no Amazonas Beer Festival. Muito bom. São 10 horas e 9 minutos e daqui a pouco, às 10h50, tem o programa da comunidade com ela, Márcia Lasmar, que já está aqui no estúdio do programa. Muito bom dia, Márcia. Hoje o programa está bom, hein? Dei uma olhada ali ainda há pouco. E qual é a programação para domingo, hein, com o paizão? Seu Arthur. Pois é, com o seu Arthur. Vou levá-lo para almoçar, porque o meu pai tomou café muito cedo, ainda vou trabalhar no domingo, vou estar liberada mais ou menos umas 9 horas, depois eu pego para almoçar. Saudia com ele, né? Eu sei que ele é muito querido aqui na redação, achei a Ebner ainda há pouco. Aliás, uns dias eu estava falando dele aqui, ganhou até chocolate, né? Ganhou, ganharam. O papai é super delicado, né, Bruno? Aí entregou chocolate para as meninas aí, ele é o cara, ele é o cara. E olha, você que está indo do outro lado acompanhando o nosso boletim em tempo, daqui a pouquinho tem o Agora, como o Bruno falou, 10h50, a gente começa com o nosso Agora e a gente vai trazer para você mais uma vez o Bandido Se Deu Mal. Infelizmente, está escolhendo o mundo do crime e vai se dar mal. Um assaltante que estava fazendo arrastões na Manaus Moderna acabou sendo morto. Por quê? Porque reagiu contra o policial, atentou contra a vida de um policial e o policial para poder atuar na defesa da segurança pública acabou atirando contra esse criminoso que estava aí cometendo crimes pela Manaus Moderna. Infelizmente, a gente traz essa notícia de morte porque perder uma pessoa sempre a gente precisa, não pode deixar de, a gente não pode banalizar a vida humana, mas infelizmente estava fazendo coisa errada, reagiu, tirou contra os policiais e acabou morrendo a destaque de polícia que a gente vai trazer hoje para você. Vamos trazer também que o Conselho Estadual de Proteção à Criança e ao Adolescente e o Ministério Público Estadual se manifestaram contrários ao relaxamento da prisão do empresário de 37 anos que foi preso em flagrante com uma menina de 13 em um motel e a tia dela que estava aliciando a própria sobrinha também acabou sendo preso e os dois na audiência de custódia tiveram aí um relaxamento da prisão dos dois. O Ministério Público pediu que fosse revogado esse relaxamento porque supostamente eles podem estar envolvidos numa rede de aliciamento de menores e a soltura dos dois pode dificultar o processo e a gente vai trazer detalhes dessa manifestação tanto do Conselho Estadual de Proteção à Criança quanto do Ministério Público durante o programa da comunidade. Hoje é sexta-feira, hoje no nosso programa da comunidade tem o Na Minha Casa Agora, o Emerson Santos hoje vai lá para o bairro Ouro Verde, fiquem ligados, vocês que moram no Ouro Verde, que o Emerson vai passear aí pela rua e vai visitar a casa de todo mundo. Tem música também hoje no programa, tem a Rafaela e o Igor Lira que vão fazer ou tocar a música aqui no nosso programa para a alegria esta sexta-feira, começar o fim de semana com muita alegria. Tem o Agora Tô Chique, tem o nosso quadro do Candiru, tem sorteio de ingresso, tem isso e muito mais às 10h50 no nosso programa da comunidade. Bruno? Ela está imperdível, bom programa para você e tudo de bom aí, viu Márcia, para o seu pai e para todos os pais que acompanham a programação da TV em Tempo, não é não? Muito obrigada, é para você e para o seu pai também, Bruno. Muito obrigado, Márcia. E olha, o Boletim Tempo desta sexta-feira fica por aqui, a gente deseja o feliz dia dos pais, nesse domingão, aproveite com o velhinho, viu? 10 horas e 12 minutos, o Boletim Tempo fica por aqui, a gente volta a se encontrar na segunda-feira. Até lá! Tchau!